E olha, por falar em ocorrências policiais, o Serginho Ribeiro está pedindo passagem porque teve uma apreensão de uma arma de grosso calibre feita pela polícia civil hoje aqui na cidade de Londrina. Ô Serginho, e isso porque o camarada estava ameaçando a esposa, a ex-esposa dele com um fuzil, é isso? A polícia militar, na ocasião, foi chamada. Estiveram lá, mas não conseguiram realizar a prisão de ninguém. O homem simplesmente desapareceu. Diante dos fatos, a mulher procurou a delegacia da mulher da cidade de Londrina, a ex-esposa, né? E os agentes, hoje pela manhã, foram cumprindo, então, mandados de busca e apreensão na casa do ex, na zona sul da cidade. Chegando lá, revisitaram toda a residência e nada encontraram. Porém, a atual companheira do ex-marido estava chegando na casa. Os policiais, então, os agentes da civil, questionaram a mesma sobre onde, ou o local onde a arma teria sido escondida. Ela, então, ficou nervosa, tentou desfusilhar ou não falar muita coisa. Acabou confessando que o fuzil estava na casa de uma funcionária do atual marido, que ele, após efetuar os disparos há 15 dias atrás contra a casa da ex-esposa, deu para essa funcionária que levou para a sua casa. Foram, então, até a residência da mulher, lá encontraram o fuzil e muitas munições, Cid. Muitas munições, os dois, tanto a mulher que guardou a arma, como o marido que efetou os disparos, o ex-marido, né? Que efetou os disparos contra a casa da ex-mulher, foram encaminhados para a delegacia, né? Vão responder aí o processo. Um fuzil e muitas munições. Por pouco, não aconteceu a tragédia na zona sul de Londrina. E olha só como que é a mente doentia do cara, hein, Serginho? Ele já estava com outra mulher, né? Já estava com outra mulher. A ex-mulher, ele não aceitou a separação e queria matar essa mulher com um fuzil. Olha a mente doentia de um cara desse. Ou seja, tem tipo de ser humano que ele pode fazer o que ele bem entende com a mulher, só que se ele sonhar, se ele só sonhar, porque o cara doente, quando o cara faz coisa errada, ele começa a ver coisas que não existem. Então, ele faz, faz, ó, largou, separou, está com outra mulher. Só quer dizer que a mulher dele é a antiga mulher dele, a ex-mulher dele. Não pode viver em feliz, não pode viver em paz, mas... Absurdo, né, Cid? E se repete, né? A situação é aquela... Uma vez, eu não lembro, eu e vocês não estamos em frente à delegacia, há muitos anos atrás, nós comentávamos sobre alguns homens que achavam a sensação de posse, né? De ter posse sobre alguém, seja homem, seja mulher, não importa. Mas a pessoa achar que é dono e aí acontecem tragédias, como a gente tem acompanhado, como vimos, aquele caso específico ali na região do HU, em que um homem matou a ex-mulher na frente dos filhos com a faca. Lembra daquela história do açougueiro? Isso é um absurdo, né, Cid?